Galera, tô fazendo as malas aqui, ó, colocando as malas e o pessoal que tem nenê sabe como é complicado quando vai viajar. O porta-mala vira tudo coisa pro nenê, ó. Mala do Noah, mala do Noah, carrinho do Noah. Essa mala pequenininha aqui, ó, essa mala pequenininha tem roupa mini da Bela. Essa mala aqui é roupa e sapato que eu acho que a Bela vai fazer lançamento lá no Guarujá. Fora que aqui dentro, bom dia, bom dia, tudo bem? Tá tudo bem? Tá? Fora que aqui, galera, ó, também tem coisa do Noah. Olha ele, tá nojo, ele morde bem a panturrilha. Ó, aqui tem a mala bebê conforto e ainda tem a mala da minha mãe e a mala da minha sogra. Vamos dar bom dia pro pessoal, pra todo mundo. Fala bom dia, galera, bom dia, bom dia, bom dia. Entrou. Vem cá, vem cá que eu vou pegar, vem cá. Vem cá que eu vou pegar, vem cá que eu vou pegar, vem cá que eu vou pegar, vem, vem cá. É, bom dia.